Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar e como tradicionalmente fazemos, hoje é dia de falar de bilheterias, quem sobe, quem desce, qual é a maior bilheteria do mundo nesse ano, qual é a maior bilheteria do fim de semana nos Estados Unidos, no mundo, vamos analisar os números aqui porque teve estreia de Duna, estreia mundial finalmente, Duna já tá rolando na Europa desde o início do mês, então é uma coisa que já tá meio espalhada, mas Duna estreou finalmente nos Estados Unidos e roubou a posição de Halloween, que caiu nada mais danamento do que 70% no segundo fim de semana, parece que o boca a boca de Halloween não foi bom e os fãs do Halloween deixaram pra ver no fim de semana mesmo de Halloween, quem sabe no fim de semana do Halloween, que é semana que vem, Halloween ganha uma força, porque aí, né, vamos no cinema no Halloween, vamos ver o que? Pô, tem um filme chamado Halloween, vamos ver, né, às vezes ganha uma força e até faz mais bilheteria do que fez nesse fim de semana o filme. Vamos dar uma olhada aqui então, quem tá em primeiro lugar, Duna estreia aqui, faz 40 milhões de dólares no primeiro fim de semana, um valor ok, 40 milhões de dólares tá mais pra bom do que pra ruim, mas não é uma grande estreia, como a gente tinha visto com outros filmes esse ano. O Halloween Kills cai 70%, como eu disse, faz 14 milhões e 500, nós temos em terceiro lugar, Sem Tempo Pra Morrer, do 007, James Bond, terceiro lugar, caiu em 50%, fazendo 11 milhões e 889 mil. Venom, Tempo de Canificina, cai 44,9%, faz 9 milhões e 100, ficando em quarto lugar na lista. Então, Duna, Halloween, 007, Sem Tempo Pra Morrer, e Venom, Tempo de Canificina. Em quinto lugar, uma estreia, uma estreia pequena, mas ainda assim, uma estreia da Twin Central Studios, Wrongs Gone Wrong, com 7 milhões e 300 mil arrecadados. A Família Adams, 2, cai duas posições, estava em quarto, vai pra sexto, com 4 milhões e 339, o último duelo, 2 milhões e 100, em sétimo lugar. Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, cai duas posições, cai 39%, quase 40%, e faz 2 milhões apenas nesse fim de semana. The French Dispatch, uma outra estreia, faz 1 milhão e 300 mil, o filme da Searchlight Pictures. Em décimo lugar, Rosla Hack, que cai 30%, faz 490 mil, filme independente, aqui em décimo lugar, nas bilheterias americanas. Vamos ver agora como estão as bilheterias americanas no ano de 2021. Quem sobe? Quem desce? Quem tem primeiro? Em primeiro lugar, Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, faturou 220 milhões de dólares, chegando a 221, quase lá. Deve chegar a 220 e poucos, não deve chegar a 230 até o final do seu percurso nas bilheterias. Viúva Negra, segundo lugar, com 183 milhões, lembrando que nenhum desses dois aqui estreou na China, então se baseando aqui na bilheteria americana. Em terceiro lugar, outro filme de quadrinhos. Venom, Tempo de Canificina, 181 milhões de dólares. Os três primeiros lugares nas bilheterias americanas são baseados em filmes de histórias em quadrinhos. Em quarto lugar, Velosos e Furiosos 9, faturou 139 milhões. Em quinto lugar, o Lugar Silencioso Parte 2, com 160 milhões. Free Guy, em sexto lugar, com 121 milhões. No Time to Die, 007, Sem Tempo pra Morrer, com 120 milhões. Jungle Cruise, com 116 milhões. Godzilla vs Kong, 100 milhões. Cruella, em décimo lugar, com 86 milhões. Em décimo primeiro vem Halloween, que ainda está nas bilheterias, faturando 73 milhões. É possível, tem chance, que Halloween ainda entre nos dez primeiros aqui. Lembrando que Duna também vem subindo rapidamente, graças à estreia nos Estados Unidos. Vamos ver agora as escuderias. Quem ficou em primeiro? Quem ficou em segundo? Quem tem mais filmes nos dez primeiros? Começando com o Walt Disney Studios, como sempre fazendo uma ótima marca aqui. E temos nos dez primeiros, quatro filmes de Walt Disney, mais o 20 Centro Studios, com Free Guy, fazendo cinco. E em segundo lugar, empatados, Sony Pictures, com Venom. Universal Pictures, com o Velozes e Furiosos 9. Paramount Pictures, com o Lugar Silencioso Parte 2. E temos a Metro Goldeneuyer, com 007. E finalmente a Warner Bros., com Godzilla vs Kong. Todos eles empatados, com apenas um filme. E a Disney reinando com 4 barras, 5 filmes, considerando a 20 Centro Studios. Vamos ver agora as bilheterias no Brasil. No Brasil, fim de semana de 14 a 17 de outubro, seja o fim de semana anterior ao que passou, nós tivemos o último duelo em primeiro lugar no Brasil, com 115 mil dólares arrecadados. Em segundo lugar, Shang-Chi, e a Lenda dos Dez Anéis, com 34 mil dólares. Night House, em terceiro lugar, com 794. Free Guy, em quarto lugar, com 587 dólares arrecadados. Vamos agora aos números internacionais, contando todas as bilheterias mundiais, inclusive a chinesa. Haimam, ainda reina, com 822 milhões de dólares. The Battle of Lake Shang-Chi, com 769, se aproximando rapidamente de Haimam. Na minha opinião, eu acho que ainda passa Haimam e vira o filme mais visto do ano. F9, o Velozes e Furiosos 9, com 716 milhões de dólares, é o melhor filme americano nas bilheterias mundiais até o momento. O Detetive de Anatão 3, com 686 milhões. 007, sem tempo pra morrer, em quinto lugar, com 525 milhões. 007, sempre performando melhor no mundo inteiro do que nos Estados Unidos. Godzilla vs Kong, tem 467 milhões de dólares, quatro vezes mais que nos Estados Unidos. Shang-Chi, além dos Dez Anéis, está com 417 milhões de dólares. Lembrando que Shang-Chi não estreou na China, não tem a bilheteria da China, fez 417 milhões. Viúva Negro, logo depois, com 379 milhões, e oitavo lugar. Em nono lugar, Venom, tempo de canificina, com 352 milhões de dólares. Em último lugar, Lanterninha, décimo lugar, Free Guy. Tirando o lugar de Lugar Silencioso, parte 2, com 332 milhões, 880 milhões. É a bilheteria de Free Guy, em décimo lugar. E agora, quais são as expectativas? Expectativas que Duna continue fazendo boa bilheteria. Nós temos Halloween, que agora vem o fim de semana de Halloween, talvez tenha alguma mudança aí. Nós temos Eternos, que vai estrear em novembro, deve pegar o primeiro lugar, com certeza, apesar das críticas mistas de Eternos. A crítica especializada está torcendo o nariz para o filme, não está demonstrando muito interesse em Eternos. Estranhou, estranhou como o filme da Marvel, mas Eternos deve entrar com o primeiro lugar, tirando o lugar de Duna. Duna tem mais esse fim de semana agora, para reinar, porque no fim de semana do Halloween não temos nenhuma grande estreia aguardada. O negócio está todo mundo esperando o impacto que vai ter Eternos, que é a grande aposta da Marvel nos últimos anos, e que deve pegar o primeiro lugar. Vamos ver se resiste ao primeiro fim de semana e às críticas. Vamos ver se o público também vai concordar ou não com a crítica especializada e vai manter o filme em evidência. E eu vou ficando por aqui. as suas bilheterias desse fim de semana e daqui a pouco eu volto com mais assunto da cultura pop. Já estão aparecendo vídeos do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já, no Quatro Coisas. Tchau!